Fala meus telespectadores, tudo bem? Hoje eu estou aqui em mais uma partida de CS Portable Eu estou jogando uma partida online com mais de 30 players Cara, é muito player nisso aqui, é muita gente E beleza, eu estou jogando uma partida Eu gostei dessa partida, cara, porque não estava dando lag É uma das melhores partidas que eu consegui encontrar Porque as últimas estavam com muito lag, cara, lag pra caramba Então eu estou vendo que tem muita gente do outro lado Tem que ficar atento aqui Muita gente ali, ok Tem gente ali, cara, eu sei que tem muita gente Tem um monte de gente aqui do outro lado E um monte de gente ali do outro lado Ok, eu tenho que ficar atento também Porque eu estou vendo que do outro lado ali, onde está aquele monte de gente ali Morreu todo mundo Então, ou seja, eles podem vir por trás também Eu não sei quantos jogadores tem da SWAT ali Eu sei que tem muita gente aqui, cara E eu estou com um pouquinho de SELEG também Por causa do servidor ser gringo Se eu der dos Estados Unidos Então eu não tenho, assim, uma latência tão boa nesse servidor Eu estou jogando no de terrorista Tem gente ali Tem gente ali, meu Deus do céu Tem um cara vindo aqui Meu Deus do céu, o cara está ali Meu Deus, acabou minha bala Droga Ok, o cara está passeando ali Passeia, mata, mata Beleza Ok E boa, vencemos a partida agora Vamos ver se a gente consegue vencer a outra partida Vamos lá Aqui é assim A gente não tem, assim, uma pausa aqui Acabou a partida, já inicia a outra partida A gente também pode juntar a Monday Para comprar novas armas Não está aparecendo aqui para mim Eu não sei porquê Eu acho que bugou aqui Eu não sei se aconteceu Eu sei que tem gente de Snipe Que eu estou vendo Eu queria um Snipe para mim Seria bom um Snipe Mas não está aparecendo Snipe aqui para mim Eu não sei porquê Então, beleza Eu tenho que ficar atento ali Porque senão vai vir gente matando a gente ali Ficar muito atento Porque tem uns caras muito profissionais aqui Muito profissional mesmo Eu não sou muito bom Olha lá Apareceu mais um ali Ok Fica escondidinho aqui, cara Ok Esconde de novo Beleza Matei um Ok Ok O pessoal está avançando Vamos avançar Ok, não Droga, droga Não avança não, cara Não avança Meu Deus Os caras morreram ali Não O cara apareceu do nada, cara Maldito Maldito esboate Que do caralho Ok Vamos esperar Vamos ver se o cara é pró, cara Olha isso aí O cara está rushando por tudo quanto é lado Beleza Tem um cara escondido aqui O outro ali também está na mesma posição Só tem um terrorista, cara O último terrorista que sobrou Ele está escondido aonde? Está escondido dentro da parede Beleza Beleza, pessoal Ele não está aparecendo na arma Não está aparecendo na arma para mim Eu queria tanto que aparecesse Eu queria comprar um snipe Não era para ter Era para ter aparecido a arma aqui Só tem essa aqui para me comprar disponível Que droga Só faltou esse do meu time, cara Faltou Não Faltou ele Tinha mais um Tinha o outro aqui Tem esse aqui É o último do meu time, né? Nos terroristas Beleza Só está faltando ele Contra dois Do time do contra-terrorista Beleza Faltou 30 segundos Se ele não morrer O outro time vence Ele tem que matar o outro time Ele entrou na parede de novo Não estou entendendo isso aqui, cara Como é que Ok, morreu Beleza Não está aparecendo na arma Eu queria comprar um snipe Mas não adiantou Comprar granada também seria bom Mas também não está aparecendo Nada para me comprar aqui Então ok Vamos avançar ali para frente Não está vindo ninguém nessa região, cara Eu quero que venha Eu quero que o pessoal proteja Nessa região Porque não adianta Olha só Olha isso aí, cara Olha isso aí Cara, na minha frente aqui Não sei se ela é tensa Ok Passou direto ali Esconde aqui Estou sem munição agora Ok Protege Entrou um cara ali, cara Entrou ali Meu Deus do céu Caraca Já é a segunda que a gente perde Eu queria comprar sniper Ok Será que o pessoal vai naquele meio ali, cara? O pessoal vai pelo fundo Morre todo mundo pelo fundo Ninguém consegue vencer aqui Ok Vamos esconder aqui Já tem aquele cara ali Já morre de cara também, meu filho Ok Tem muita gente aqui, cara Ok Esconde Que eu dou sem munição agora E morreu todo mundo ali no fundo, cara Morreu muita gente ali, cara Não adianta Não adianta ir pelo lado Não adianta Ok Está morrendo Meu time está morrendo ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras são muito foda O cara tirou de trás da parede, cara Que loucura Ah, não Não pode Esse cara só Está tudo dopado Isso aí É dop, ó Ó o juiz Faz um exame de dop aí, ó Mas a gente perdeu de novo Meu time não está adiantando E ok E é para ficar naquela posição É para a gente vir para cá, cara Meu time não está vindo Nenhum do meu time aqui está vindo Todo mundo está vindo pelo fundo aqui Ok Eu vou resolver seguir aqui o fundo Vamos ver o que vai adiantar aqui Ainda já estão vindo por aqui, ó Eu não sabia que tinha esse beco aqui, ó Ok, ó Tem esse beco aqui Eu não estava sabendo que tinha esse aqui Ok Mata aquele monte de gente Está ali Droga, cara Minha munição acabou bem na hora Que eu fui mirar, cara Que bosta Que merda Ok Agora são dois do time inimigo Estão vindo por trás do meu time, cara Vira para trás, cara Atrás Não Os caras também não estão avançando também, né O cara está parado aqui Querendo entrar na parede Eu não sei para que é isso Ok Eles voltaram para trás também, né Tem esse aqui Meu Deus do céu E agora? GG, cara Perdemos de novo Beleza Vamos ver se a gente fica Eu não sei se a gente vai ganhar essa partida, cara Não tem jeito mesmo Tem muito time ali O certo é a gente concentrar mais ou menos aqui, ó Nesse lado aqui, ó Ok Eu estou querendo mudar de arma Por quê? Droga Não comprei a arma Que isso? Ok, compra Beleza Estão matando todo mundo aqui, cara Ok Atira ali Atira Não adiantou também Ok Tem que ficar atento aqui nessa parte aqui, cara Ok Olha só Tem gente vindo ali pelo fundo ali, cara Ok Concentra ali Beleza Mataram todo mundo ali no fundo O que aconteceu aqui, hein Mataram todo mundo aqui do fundo, cara Não pode É, eu vou vim pelo fundo aqui Vamos ver se tem alguém aqui pelo fundo Meu Deus do céu Ai meu pai Meu pai Meu pai Meu Deus do céu Cadê o cara? Não O cara sumiu O que isso? O cara desapareceu Pulou na minha frente Só tem ele e mais um do time, né Ok Esse aqui está de sniper Eu não sei como comprar arma, cara Não sei Não era isso Eu imaginei que era Desabilitando aqui a autocompra Mas não adiantou, né Não adiantou mesmo E esse cara está parado aqui Ausente Não adiantou Ok Está ausente, cara Não tem ninguém aqui Ou ele está fazendo alguma coisa tática Aqui Mas a tática não está Está ausente Ok Vençamos a partida Depois de três derrotas Vamos lá Eu queria comprar sniper Sinceramente eu queria sniper Nesse mapa aqui A melhor que tinha que ser É a sniper Mas não adiantou Ok Vamos seguir pra cá Volta pra arma de novo Agacha Olha isso, cara Caraca Mataram aquele cara Que estava pulando Que nem canguru Canguru, cara Vai, aparece 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 Vai, aparece Caraca Jogaram o cara ali De longe O cara veio parar lá Na parede ali Ok Recarrega de novo Todo mundo está avançando Eu vou avançar também Olha só Parou o cara ali em cima Meu Deus do céu Mata Beleza Matou Sabe que tem gente aqui no fundo Eu vou entrar Não estou nem aí não, cara Eu vou entrar Eu vou entrar Tem esse aqui Já era também E boa Venção essa partida Beleza Ok Vou jogar só mais essa partida Pra não ficar enjoativo Vamos ver se a gente consegue vencer Eu vou pegar uma outra posição Estava indo por ali Eu não quero ir por ali não Eu vou por aqui Vamos ver o que vai dar certo ou não Vou vir pelo fundo Espero que todo mundo Não venha parar por aqui Beleza Já mataram o cara Que estava ali, cara Ok Tem gente aqui, cara Tem gente vigiando Essa posição aqui Meu Deus Mata Droga Ele morreu também, né Eu falei que todo mundo Estava vindo por aqui Quando começa a apertar Para aquele outro canto Todo mundo começa a vir por aqui Beleza Ok, pessoal Vou terminar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Quem gostou desse vídeo Compartilhe Curta Se inscreva Se inscreva No nosso canal E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.